No lançamento aqui do programa Verão numa Boa, nós tínhamos que concretizar o sonho do surf, do skate, dos esportes radicais poderem criar uma cadeia de desenvolvimento e articulação política. Mais de 500 mil reais já foram investidos em torres com o programa Gaúcho Microcrédito. E agora com essa ação de integração dos esportistas, das surfshops e dos praticantes dos esportes, nós teremos com certeza um verão qualificado que atende por meio das ações do governo do estado e o interesse da nossa comunidade. E nesse dia comemoramos também o Dia Nacional da Economia Solidária, com uma degustação de sorvetes e de frutas nativas do Rio Grande do Sul, com a elaboração também de cadeias, que são cadeias de economia solidária. A importância é atender em serviços públicos o conjunto da população que para cá se desloca, para as belezas naturais do estado do Rio Grande do Sul e assim por diante. São muitos de serviços, não só em segurança, mas especialmente em saúde, uma programação cultural muito extensa, programação esportiva, internet livre na beira da praia, uma política de inclusão digital muito importante, são 10 praias gaúchas que esse ano contarão com esse equipamento, telecentros que ficarão para as comunidades e um calendário muito extenso, por isso a gente convida a todos a acessarem www.veranumaboa.rs.gov.br, lá vocês vão poder conferir que esse verão vai ser numa boa. E aí 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 E aí